E olha quem a gente encontra aqui no meio de Tudo isso, desse mundo de embarcação Pessoal lá de Santa Catarina, meu amigo Ricardinho da Evolve Márcio, representante dele aqui Para tantos é um sonho estar, vir expor e estar presente no mercado americano Nesse mercado tão concorrido Ricardinho, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história de hoje No Fort Lauderdale estar expondo o teu barco que já é sucesso lá no Brasil Na verdade tudo começou muito por acaso Em 2013 numa feira no Festival Náutico da Tedesco Onde eu conheci o meu sócio hoje, o Márcio Que está me representando hoje aqui A gente começou a conversar em levar o produto para Porto Alegre E por acaso ele acabou voltando aqui para Fort Lauderdale Onde ele morou mais de 10 anos E viu a oportunidade de estar trazendo o barco O barco gostou do nosso produto, do acabamento E viu a oportunidade de de repente a gente conseguir colocar essa lancha aqui nos Estados Unidos E a gente foi começando a conversar sobre isso Foi trabalhando essa ideia e hoje Por ironia do destino a gente está aqui sentado aqui Na feira no International Boat Show de Fort Lauderdale Com o barco na água Então eu acho que tudo começa no pensamento E se a gente acreditar nos nossos sonhos Acaba se tornando realidade Claro que é uma sementinha que a gente colocou aqui E eu acho que tem muito trabalho ainda pela frente Mas eu acho que o pontapé inicial foi dado O barco está aqui, está na água Está mostrando sua cara Exatamente, eu acredito que se a gente continuar persistindo nessa ideia Perseverando nisso daí Tem tudo para dar certo Porque não estar aqui Sim, sim, sim Márcio, qual é a dificuldade? Tem muitos estaleiros lá que gostariam e querem estar aqui Qual é a dificuldade do mercado americano em receber esse produto brasileiro? Tem que ser feita alguma mudança Que aqui é obrigatória, um tipo de seguro Como é que tu que já estás aqui nesse meio fazendo isso Qual é o conselho que tu dá até para o pessoal? E qual foi o processo para hoje estar aqui? Sim, tudo começa buscando alinhar o barco com o que é necessário Que seja feito para conseguir a certificação Para vender o barco nos Estados Unidos Registro na Guarda Costeira Certificação com o NMMA Foram mais de seis meses de adaptações, mudanças feitas no barco A questão dos gases evaporativos A descarga do tanque de dejetos Várias alterações que foram feitas para que esse barco esteja agora Na próxima semana estaremos fazendo a certificação do barco O mercado americano no Brasil O modelo mais vendido de motorização nesse barco É um Mercruiser 250 HP Tivemos ontem já um pedido de um cliente Que pediu ela com o Mercruiser novo de 480 HP Tem muito disso aqui, né? O pessoal gosta de muito motor Muita potência Então o barco Acho que até agora o máximo que foi feito foi 430 HP 430, um Volvo 430 A expectativa do engenheiro da Mercruiser que disse sim É possível, faremos essa instalação É que o barco chegue a 60 milhas por hora O mercado americano requer força A gente vê barcos aí com 1500 cavalos de... Eles gostam de velocidade Eles gostam de velocidade Então a gente está montando toda uma estrutura também agora em Pompano Beach Um armazém com um lugar fechado, iluminado, limpo, bonito Porque tem que estar preparado para trabalhar com esse público Que é o mais exigente do planeta, né? Então a ideia é construir lá, aos moldes daqui Para poder trazer o barco de lá pronto, é isso? Exatamente Não, não fabricação aqui Vai ser a construção, continua a construção no Brasil Vai ser feita lá A gente também sentiu que vai ter que talvez buscar fornecedores na China Para aumentar a qualidade do produto, né? Inclusive até nós estamos aí com a ajuda de um consultor francês, amigo do Márcio Que veio junto com o engenheiro naval, renomado aqui Para nos dar as dicas, né? O que a gente tem que melhorar, o que tem que fazer Porque também, para a gente fazer isso A gente tem que fazer o negócio acontecer e deixar a roda girar É o mercado que tem que fazer o negócio certo Negócio correto do jeito mais certo possível para a coisa funcionar, né? Exatamente Tem uma segunda chance de fazer a primeira boa impressão Então a gente tem que chegar com o barco alinhado Navegando fabulosamente para poder atender Existe um nicho, no momento, se tu olhar o resto da feira Nesse tamanho de barco, a maioria deles são de centro console e barcos de pesca No entanto, atendemos várias famílias aqui que chegam aqui Gostam do barco, do sentido... É um barco de lazer, confortável É um barco familiar É bem isso que hoje a gente acaba não vendo muito aqui, né? Claro, além das grandes embarcações Mas barco nesse porte aqui, como tu falasse É mais barco de pesca, barco de curtir, não de família Acaba sendo que alguém tem que estar oferecendo o tipo de barco que a gente tem Com um preço bastante competitivo A gente está abaixo de um barco igualmente equipado A gente está em cerca de 20 mil dólares abaixo Então já temos pedidos do barco Temos vários agendamentos para sair, para fazer um teste no mar aberto Eu acho que a feira está sendo um sucesso Estou bastante otimista O Ricardo também veio do Brasil já com o intuito de fazer que tudo se encaixasse Que a gente teve que fazer a instalação do motor aqui Instalação de tanque, etc O Ricardo veio aqui uma semana antes Deu tempo para fazer tudo Perfeito, perfeito E, Ricardo, a expectativa que está sendo criada Como é que tu está vendo hoje o mercado americano? O mercado americano só cresce, né? Ele não tem a crise que aconteceu, já passou E é um grande nicho mundial, né? Com certeza, né? Até pelo dólar hoje, né? A gente propicia a gente trazer o barco com um valor competitivo Eu vejo que aqui não tem crise, né? Não tem crise Então se a gente fizer a coisa certa Fizer conforme as normas, as exigências Acho que não tem por que dar errado Tem muito trabalho pela frente ainda Mas a gente está aí para isso Pessoal, parabéns, parabéns, sucesso A gente do programa Mundo Mar deseja sempre sucesso Estamos sempre juntos aí para divulgar E ajudar com que esse nosso mercado E principalmente a nossa terrinha lá O nosso pessoal, né, Galinho? A gente consiga alavancar cada vez mais Sucesso Obrigado também Muito obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto